A Prefeitura anunciou que a partir de amanhã até quinta-feira deve interditar um trecho da avenida Estados Unidos na região do Fórum para colocação de tubos de águas de chuva. O problema é que a água atualmente escorre por cima do asfalto e com intenso tráfego de veículos há abertura de buracos e os usuários reclamam. A partir de amanhã a Prefeitura precisa fazer a obra de colocação dos tubos para depois realizar ali um sarjetão, que é aquela depressão com concreto, evitando que os buracos persistam em obra de sarjetão espalhada por toda a cidade, ideia que deu certo e vai ocorrer também na avenida Estados Unidos. Mas pelos próximos dois dias, atenção, ali na região do Fórum, a avenida Estados Unidos poderá estar interditada. Apoio 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 O que é isso?